E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez galera, estamos aqui porque íamos gravar o evento que tá rolando ali, que é a troca extravagante. Porém, a gente entrou no joguinho e tá rolando um rally galera, rally misto que eu não consegui entrar, mas vamos ver aqui o resultado e antes de começar galera, não deixe de clicar no gostei, não deixe de compartilhar, se inscrever no canal e vamos pro vídeo! Bom galera, é o seguinte, está rolando aqui um rallyzinho maravilhoso contra um cara de um B100 online, tá? Online, um setzinho legal, perfeito, tá? Tem nada de errado no set, mas a gente tá indo misto ali com um RPG, tá? E geralmente esses mistos aqui, é burn, né? Queima pra caramba, mas o cara já está também em cima da grama então se queimar vai ser apenas um rally e ele tá de furo, então, né? Vai dar pra pegar. Enfim, eu acho que alguém tá preso aqui também, então, deixa eu ver aqui, quem é que tá preso? Quem é o que 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 é o SGU? Se bem que o SGU é o aliado nosso, né? Mas, enfim, o gente tá tirando provavelmente alguma guarnição ou alguma coisa assim, bora ver. Já saiu uma tropa aqui, ó, com gente que paga, porque tá vendo as patinhas? As patinhas maravilhosas? Então, é gente que paga, tá? O RPG saiu, bateu, bateu, ficou, é gol. 4 e 200. Vai ter, então, provavelmente, um próximo rally aí. E o cara defendeu muito bem, tá? Assim, deu uma pancada, mas, ó, observe que o poder destruído foi alto, mas é devido ao nosso T5, tá? Quando a gente manda um rally mix ali, né, no caso, a gente manda metade T5. Então, é, dá um poder destruído alto. Então, só pegou o T2 do brother mesmo e ele defendeu bem legalzinho. Provavelmente, já suspeitava que era misto ali e deve ter composição legal. Ou seja, mais um preso, né? Mais um aqui, ó, no cássere. Vamos ver se vai rolar mais algum preso ou se a gente vai partir já pra troca extravagante, tá? Vou esperar aqui. Estamos aqui fazendo um rallyzinho no cara de um B e 700, praticamente, né? Tem pouca kill, ou as kills dele ali, deixa eu ver, tropas perdidas, né? Nossa, teve muita tropa perdida pra pouca kill. Ou esse cara é um bom, 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 digamos, perdedor de tropa em defender ali, ou ele já foi zerado alguma vez. Bom, galera, o King já começou a testar a falange do brother ali e a gente meteu um tapetinho, trocou a falange, é gol! E bateu ali. Nossa senhora! Ele botou, ele botou o set, né? Vocês viram, né? O set anterior, o dele, foi set de arqueiro. No set de arqueiro dele, a gente bateu com cavalaria, né? Eu acho que foi set de arqueiro, cara. E com cavalaria, a gente bateu ali 9M no jornal. Ele não trocou a falange, botou o INF mesmo de frente e deu essa bancada ali maravilhosa, né? Parabéns, cara! Você é um gênio, você é um gênio. Então, assim, galera, ele é uma trap? É, uma daquelas trap bem ruim que recebe dano o tempo inteiro, perde tropa pra caramba e pega pouca kill. É aquela trap que não... É uma trapzinha mais trap para ele do que para os outros que estão fazendo ali nele. Então, Jesus! Jesus é trap invertida, trap invertida, sabe? Ele não trocou a falange, deixa a falange de INF com certeza e trocou só o set. Eu tenho quase certeza que o set de arco ali nessa brincadeira. Então, o que é que aconteceu, galera? Provavelmente, ou o Azura, ele foi com a falange contrária do que ele pegou no teste ou esse carinha aqui, ele não trocou a falange mesmo, tá? Ele só trocou o set e esqueceu de trocar a falange, que é a mais importante. Sei lá. Vamos ver se ele vai abrir de novo, mas é que como ele não está de fúria, não faz muito sentido. A gente vai abrir, ele vai escudar, vai pra longe, vai fazer o que ele quiser porque ele não está de fúria, né? Então, sei lá. Vamos ver, né? Vamos observar isso aí. Bom, galera, não rolou mais nenhum rali, então vamos olhar como está o nosso troca extravagante, tá? Lembrando que ela chegou hoje, então a gente tem dois dias para poder completar. E, assim, galera, eu sempre escolho ali os presentes, de sempre, na real, que são os presentes com Astrolita, tá? Isso aqui não deixa passar. Ah, Big, mas eu não tenho item mítico e tal, vai demorar. Ah, mano, é o seguinte, no item mítico, você um dia vai liberar. Você já tem a Astrolita? Já te ajuda pra caramba, porque se você liberar e você for meio que fit play, você vai upar pro mítico um item que não usa tanto, né? Na lógica, mais ou menos, é essa. Então, você vai poder ali juntar logo no começo, e quando você liberar o mítico, você coloca o máximo de Astrolita que puder, tá? Outra coisa, aqui a gente tem uns presentes, por exemplo, a Transmorph, vem outro de 11k e tudo mais, eu não acho tão interessante assim, né? Porque, basicamente, você tem ali a tentativa de dropar um item da Transmorph. Pode vir 10, mas é muito baixo, muito baixo mesmo, e mesmo vindo 10, ainda assim, você não faz a campeã no máximo, que é pra poder utilizar. Então, você vai ter um campeão apenas pra poder brincar e dizer que tem, beleza? Mais ou menos isso. Aqui a gente tem o selo, galera, então se você quiser selo pra poder entrar nas guilhas grandes, quiser liberar seu selo para entrar na guilha grande, obviamente, você libera, mas fica à sua vontade. E você colocar mais selo, você usar mais selo pra poder entrar na guilha grande. Fica melhor, fica mais fácil se você usar seu selo. Mas, se você não quiser usar o selo, mas não quiser entrar na guilha grande, mas quiser entrar, você usa o selo, entendeu? Vamos lá. Jóia de pesquisa, você já sabe, pula, esquece, esquece, isso aqui, mano. Ah, bico, eu tô no começo, não esquece. Esquece, 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 porque o bondo é muito baixo, não faz diferença nenhuma, e você vai acabar ali consumindo seus presentinhos à toa. Vamos também de Trina Escalante. Na Trina Escalante, galera, é o seguinte, se você quer fazer o item do campeão, pelo menos o peitoral azul e tudo mais, é interessante você pegar. No meu caso, eu quero fazer um lendário no futuro do ano passado. Mais ou menos isso. Então, uma hora eu vou fazer. Não sei quando. Vou pegar. Mas, se você quiser trocar, por exemplo, o Lama Bar, fica à tua vontade. Como eu falei com você, Free to Play é interessante pegar os itens que você não pega comprando. Então, realmente, galera, isso que você pega comprando, então você pega aqui na forma Free to Play. Então, é interessante você pegar um Zambarzinho se você quiser upar alguma coisa pro Bítico, tá? Não é o meu caso. Então, a gente pode pular. Esse daqui, mesmo sendo feitibuleno, vale a pena. Caixa monstruosa ali. Caixa monstruosa, pelo amor de Deus. Não faz sentido nenhum, tá? É pouco, pouca caixa pra abrir mão dos outros presentes. Não, só esquece. Tapetinho, apenas se você for alto. Se não for, esquece também. Aqui a gente tem a botinha de 75. A de 25 também é interessante, tá, galera? A de 25 também é interessante. E eu acho que dessa vez, eu também irei pegar as botinhas de 25... De 50, desculpa. Por quê? São 25 botinhas de 50. Isso aqui totaliza mais ou menos, ó. Cada um acho que é 900 gemas. Vai dar mais ou menos 20k de gema por aí, tá? É muita gema, né? Mais do que 20k na real. Pra cada virada, são 4 viradas ali. Você vai conseguir 100 botinhas. 90k de gema, no caso. Você pode, obviamente, abrir mão, pegar o Orbro Brilhante. Mas dessa vez, como eu sempre pego o Orbro Brilhante, eu vou pegar as botinhas porque eu preciso fazer manutenção na minha conta. Então, eu vou abrir mão dessa vez aqui do Orbro Brilhante pra poder pegar as botinhas porque eu tô zerado. 43 botinhas vai embora muito rápido e 44 e 75 é piró ainda. Chega a KBK, meu amigo. Adeus essas botinhas. Então, só esquece, tá? Mas sim, o Orbro Brilhante é muito interessante e o Orbro Reluzente não é. O Orbro Reluzente você dropa bastante no Infernal. Você pega de outra forma. Vem muito mais de forma fit to play, né? No barco e tudo mais do que aqui. Então, pega. Pega, na verdade, os Orbro Brilhantes e as botinhas que vai ser mais interessante pra vocês. Aqui a gente tem, por exemplo, o Pergaminho da Estrela que eu não acho interessante. Temos o Cogumelo do Mal. Eu só tenho três, mas ainda assim eu preciso, mano, preciso perder o Líder e querer recuperar três vezes. O que é muito difícil pra mim porque eu perco o Líder e tô de boa pra caramba. Fica três dias lá, não tô nem aí. Então, pode... Eu, no meu caso, aqui na minha conta, eu abro mão disso aqui e posso até pegar, se eu quiser, nos presentes do Paladino. Eu tenho moeda pra isso e mesmo assim eu não pego, tá? Aqui os tomos, vai a seu critério também. Free to play tem que abrir mão de alguns outros presentes bons pra poder pegar tomo porque tomo realmente é importante. Eu só tenho dois mil tomos e não dá pra... Ah, muito? Não, não dá pra nada, tá? Então, qualquer tomo que vier é interessante. Daqui pra baixo é presente de merda que não vai... Não pega. Não pega. Isso aqui, galera, aqui pra baixo. Daqui pra baixo... Ah, mas eu tenho que ocupar meu horário. Não pega, não pega. Isso aqui você pega de graça e você consegue presentes melhores aqui em cima do que de baixo. Então, esquece. Não pega isso aqui. Muito menos aceleradores porque você vai pegar caçando um monte e tudo mais. Então, não faz sentido nenhum. Beleza? Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você gostei. Muito obrigado por ter compartilhado, se inscrevendo no canal. Um abraço a todos. Valeu e... Fui. Fui! Tchau, tchau.